Se importar com os outros Boa noite meu amado irmão, minha amada irmã, que a maravilhosa paz e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo esteja nesse instante com você. Eu desejo que você nesse instante separe um tempo e deixe Deus conduzir você a uma reflexão onde você vai colher pedras preciosas de sabedoria de Deus através dessa palavra. Essa palavra pode responder algumas perguntas no seu coração, essa palavra pode te trazer direção, essa palavra pode falar da causa de algumas lutas, de alguns sofrimentos que poderiam ser evitados, mas essa palavra também pode falar para você que tem de repente experimentado a alegria de se doar, de ser solidário. Essa palavra vem para dizer que você está no caminho certo e Deus não está indiferente. Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar. Muito prazer! Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago para você nesse momento a nossa oração e palavra da noite. Para você não esquecer, aperta aí no gostei agora, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho e escolha receber todas as notificações, tá bom? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia e ler comigo o texto que está no livro de Neemias, capítulo 1, versículos de 1 a 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu na cidadela de Susã, veio Anani, um de meus irmãos com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e a cerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eu creio que, nesse momento, existam pessoas que estão ouvindo esta palavra na busca de uma receita de Deus, na busca de uma fórmula que eles possam aplicar para então sair do lugar de dor, de miséria, de dificuldade, de adversidade. Eu imagino que existam pessoas que estejam ouvindo esta palavra perguntando, Deus, quando é que vai acabar esta minha luta? Quando é que vai acabar este deserto? Quando é que o Senhor vai olhar para mim? E essa palavra, ela vem para nos falar de um homem chamado Neemias, que estava levando uma vida muito, mas muito boa mesmo. Ele era nada mais, nada menos que o copeiro do rei. E o copeiro do rei era alguém da mais profunda confiança de um rei. Porque aqui o copeiro, ele exerce o papel de experimentar todas as comidas e bebidas que vão ser colocadas diante do rei. Então o rei tinha muita confiança em Neemias, porque Neemias, de alguma forma, poderia pagar com a sua vida a saúde do rei. É alguém que arriscava a sua vida pelo rei diariamente. Naquela época, era muito comum alguns reis e rainhas serem envenenados. Por isso, o copeiro desempenhava o papel de experimentar cada alimento, cada bebida, antes que chegasse à boca do rei ou da rainha, para que estes pudessem ter a certeza que não seriam envenenados. Então, Neemias desfrutava da confiança, do carinho, do amor daquele rei. Ele estava com a sua vida folgada, tranquila, e não tinha nada com o que se preocupar. Todavia, quando ele percebe que veio alguém da sua terra, lá do lugar onde viviam seus parentes, ele perguntou como estavam as coisas por lá, porque Neemias era dessa região. Mas as notícias não eram boas. As notícias eram de que as pessoas estavam passando por muitas lutas, muitas dificuldades. E elas estavam entristecidas, porque a cidade estava arrasada. Nesse momento, Neemias poderia simplesmente dar os ombros, continuar a conversa e continuar levando a sua vida boa no palácio. Mas diz a palavra que, ao ouvir isso, ele se assentou e chorou e se lamentou por alguns dias. E ele jejuou perante ao Deus dos céus. Por quê? Porque ele se colocou no lugar daquelas pessoas. Ele teve por elas algo chamado empatia. Ele não foi meramente simpático à luta do seu povo, mas ele teve empatia. Ele se colocou no lugar deles. E aqui está algo que nós precisamos aprender a fazer. Se colocar no lugar da dor daquele irmão, daquela irmã, daquela pessoa que sofre, para que nós possamos também sermos instrumentos de bênção na vida deles. Porque às vezes a gente quer resolver os nossos problemas e com isso leva uma vida egoísta e pequena. E o nosso Senhor Jesus nos ensinou a sermos irmãos. Quando ele ensinou a oração do Pai Nosso, ele disse que quando nós formos orar, nós devemos dizer Pai Nosso. Mostrando que nós devemos sempre lembrar que nós temos irmãos. E eu sei que há pessoas que estão aqui que pensam assim, que são solidárias. E a essas pessoas eu quero dizer, você é como Neemias. Você é um Neemias do Senhor. E você pode ter a certeza de que a sua vida é uma vida maiúscula. É uma vida que não se resume, não se restringe ao seu próprio umbigo. Mas você tem olhos para olhar a volta. Ver a dor, o sofrimento dos seus irmãos e irmãs. Saiba que quando você faz isso, não é a eles que você está fazendo, mas ao próprio Jesus que disse Tive fome e me deste de comer, tive frio e me vestiste, estive preso e foste me ver, estive doente e foste me visitar e fizeste isto a mim toda vez que fizeram a estes pequeninos. Você está fazendo algo para Jesus. Não desanime. Siga em frente. Você será recompensado. Querido Deus, Pai maravilhoso de graça, de bondade e de misericórdia, eu apresento diante de Ti agora as orações que me são apresentadas aqui nos comentários deste vídeo. Olha para cada um desses pedidos, meu Pai, e atenda o clamor do seu povo. Há muitas pessoas precisando urgentemente de um milagre e eu sei que o Senhor pode fazer. O Senhor tem feito tantos milagres na vida das pessoas que me acompanham aqui. Diariamente eu tenho lido os testemunhos, ó Pai, de milagres que o Senhor tem operado, curando aqueles que estão enfermos, abrindo portas de emprego, de negócios, dando ganhos de causa na justiça, liberando aposentadorias. Mas, acima de tudo, eu te glorifico, ó Deus, porque o Senhor tem feito com que a palavra da salvação chegue ao coração das pessoas que estavam perdidas, mas foram encontradas. As palavras da salvação têm sido acolhidas pelo coração de muitos que me acompanham aqui. Por isso eu te agradeço, ó Deus, e te agradeço também pela Tua presença constante aqui conosco. Muito obrigado, Senhor. Seja exaltado e louvado em nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Louvado seja Deus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor te dê a paz. Hoje e sempre. Amém.